Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma Adam incrível de Boruto Sim, Boruto tá no hype, é óbvio que o Crazy 1007 também tá E Rinos, cara, o que você tá tentando fazer aí, meu parceiro? Tentando me juntar ao bloco porque eu sou amarelo Ah, se fosse assim, eu sou várias cores, né, não consigo me juntar ao vermelho Mas enfim, Rinos, essa Adam aqui de Naruto, ela tá bem legal, tipo Tanto que a gente já começa com esse olho bem bonito, eu gosto assim, tipo, de Adam desse jeito Se eu não me engano é cartunesco que se fala, não é? É, cartunesco, na minha opinião, assim, não sei tantas pessoas Na minha opinião também E antes de tudo, galera, essa daqui é uma Adam de Boruto mesmo Tanto que se você vir na crafting table, todos os modos aqui tem craft E você pode ver que tem vários modos de Boruto Tipo, ó, Karma, os Rinnegan colorido Tem vários, tipo, muito poderosos aqui que a gente pode tá jogando e testando, tá ligado? Mas eu e o Rinos vamos fazer o não escuro a porta errada Até porque só esse minigame eu tenho E espero que vocês se divirtam assistindo esse vídeo Então vamos lá, Rinos, vamos começar usando aquela aqui, o bloco inicial, mano Pra tirar o papel inicial Bora, tomara que eu tenha sorte Mano, eu vou ter sorte, vou pegar o biaco... Ô, eu peguei o modo Sanin Caraca, calma aí, só tenho que encher o meu chakra aqui Pra tá usando o modo Sanin O que você pegou, mano? Ah, que da hora o sisteminha dessa Adam Pra você ativar os modos e precisa de chakra, mano A única coisa é que esse mano roubou Não vou falar roubou Mas roubou o meu modo de carregar o chakra, tá? Esse aqui é da minha Adam de slime Ficar assim, meditando Mas eu não vou falar nada, mano Não vou falar nada Aí, ó, tô aqui com o modo Sanin das cobras, mano Tô bem de boa, cara, como você tá? Eu tô de Naruto, Zumaki Quanto de força você tem? Três Eu tenho cinco, nossa, você se lascou, cara Bora, vamos usar kunai ou não? Cara, por mim eu não usaria Mas se você quiser, porque a kunai é sete de dano Olha o dano que eu vou te dar Se liga, ó, toma Ah, vamos de kunai Porque eu acho que na mão não vai dar muito dano, não Certeza? Certeza, mano Eu tenho cem de vida, velho Eu também tenho, então vamos aí Vai, um, dois, três Valendo, tá Ai, que isso? É mesmo, só tá tirando um de vida, meu Você tá perdendo quanto de vida aí? Ai, 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 ai Meu Deus, vamos fazer um edit de 2015 E aí, vocês estavam com saudade de vídeo assim? Cara, saudades crazy em PVP Bom, Rinos, eu vou ser o primeiro, tá? Tá bom, vai lá, tira a sua cor Cara, eu acho que eu vou pegar azul, mano Por algum motivo Peguei verde, mano Falou a minha intuição Ó, vou tirar amarelo, quer ver? Se liga Ah, roxo Nós dois errou Lembraram, tá, Rinos? Você tem oito portas Porque oito dividido por dois é igual a três Eu falei errado, né? Ó o cara, a matemática Não, oito dividido por dois é igual a três? Não, eu errei, cara O cara é muito empático Não, eu parei tudo errado Eu parei tudo errado Mas quem fazer três pontos, o primeiro ganha, tá? Oito dividido por dois é quatro, cara Como eu errei isso? Meu Deus do céu Ai, peguei meu bota Cara, eu peguei uma fusão, mano Peguei uma fusão, cara Eu preciso de setecentos de chacra? Já quero mostrar o meu modo pra você, cara Que o meu modo, com certeza, vai ser mais forte que o seu Porque o seu é o Baryon, né? É o Baryon, mano O meu é o Tencent Gun com Baryon, mano Com 14 de de força Ah, qual foi, mano? Ô, 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 o mundo Ô, mundo Ô, mundo Ô, e esse modo é muito lindo, cara Eu achei esse modo lindíssimo Ainda mais com as Gogoldama atrás ali, etc Que modo da hora Mas então, Rinos Com o Kunai? Ah, pode ser, né, mano? Valendo, Rinos Quero ver seu PVP Ah, o cara nem contou Nossa, que contar o quê? A contagem é pros fracos Eu sou a vilão Tá, com o Kunai eu acho que a gente vai se derrotar muito rápido Olha aí É, com o Kunai eu falei A gente ia se derrotar muito rápido Próximo PVP vamos sem Kunai, então? Ah, bora, né? Tá 1x0 pra mim E agora eu vou pegar minha segunda porta Que vai ser a vermelha Ah, peguei, mano Olha, eu não vou mais acertar a cor hoje, cara Tipo, é impossível acertar a cor hoje Quer ver, quer ver, quer ver? Aham Pode ser três cores Preto, vermelho e rolar Ah, esse aqui é demais, né? Vai lá Ah, esse aqui é demais Ganhei, Rinos Não tem como Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Mas qual modo é o seu? É o modo deus Ah, peraí É o modo deus Shibai É outro deus Nossa, é outro deus Eu tenho 16 de força Você tem quantos? Dois Nossa, é mais forte que eu Só que Seu modo também é bem mais bonito que o meu Vamos na mão? Ah, pode ser, né? Então vai 1, 2, 3 Valendo Nossa Que isso Seu modo é bizarramente É um absurdo de forte Você tira 200 de vira por tapa, doido Quanto? Mano, eu não sei Mas eu sei que você tá sendo um tanto combado Pô, para de covar aí, eu tô gostando muito não, sabe? Não Mentira Mentira, você perdeu essa 2x0 pra mim, cara Não, eu ganhei na sorte Eu falo que eu ganhei na sorte Você jogou bem Eu ganhei na muita sorte Mano, eu tinha 400 Mas eu tinha um regen muito alto Você tem regen também? Não, eu não tinha regen Ah, então foi por isso que eu ganhei Eu tenho regen Sabia que fica mais difícil de acertar quando eu tenho regen? Porque tipo assim, você vai dar um tapa Eu regenero na hora e não pego o tapa, sabia? Caraca, que louco, mano Vai lá pegar a cor agora Será que você pega a vermelha agora? Mano, tá 2x0 pra mim Se eu ganhar a próxima, acabou Não vai, porque eu peguei vermelho Que? Que isso? Vermelha é a minha cor da sorte Minha cor favorita E eu peguei o modo fraco Eu acho que vai ser o modo fraco Até porque ele pegou 2 absurdos até agora eu peguei O que você pegou? Nossa, ele é forte Eu peguei o Kawaki Shippuden, mano 6 de força Olha aqui, ó Tanto que é um olho do Sukuna Rikona E o outro olho do Kawaki, mano Gostei desse modo Tá bem bonito, cara Essa Adam aqui Mano, no quesito modos Eu dou nota 10 Na jogabilidade Eu também dou nota 10 pra essa Adam Dota 10 Gostei, gostei dessa Adam Bota 10 E você, Rinos? Ah, eu também curti, mano Ela é bem bonita Tem uma jogabilidade boa Pra mim também é 10 em tudo, mano 10 em tudo, gostei Agora, e vocês que estão assistindo esse vídeo? Qual nota vocês dão pra essa Adam? Comenta aí que eu quero ficar sabendo Bom, Rinos, tô pronto pro PVP E você? Mano, eu tô preparado Então vai, 1, 2, 3 Valendo Ai, Rinos Mas o problema é que eu tenho bem pouca vida, mano Eu tenho 300 Nossa, crazy Se você me combar, você não me mata Nossa, não mato? Claro Você tira só 2 de vida, mano Nossa senhora E você tira muito de vida meu, mano Muito Quanto de vida você tá aí? 270 Que isso Que isso Que isso, cara Que isso, cara Você quer ir de kunai? Que isso Vamos, vamos de kunai, então Vai Mas você viu esse escovo que você tomou? Violento, mano Nossa, eu vou perder Tô com 120 de vida Mas eu tenho regeneração 44 44 Você vai tomar 3x0 Tio Lala Não, 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 não Mentira Ai, acertei a Renata 50 de vida Calma Tá com menos Agora você tá com menos Cadê você? Nossa, você tava atrás de mim, seu pilantra 11 Ai, não tinha como Não tinha como Não tinha como Não tinha como Cara Não tinha como Vai Você tá com um ponto, mano Vai lá Pô, essa é a última rodada Ou eu vou fazer o terceiro ponto Ou você vai empatar, mano É o laranja Nunca veio o amarelo pra mim É, eu tô com o amarelo Ah, você quer trocar, mano? Não, não Eu não vou trocar pra não falar que é roubo, né? Não escolha a porta errada Ah, peguei o Boruto Chipudem, mano E você? Cachinho Pô, acho que você é mais forte, cara Eu tenho 10 de força Vamos ver você Quer saber quanto que eu tenho? Ah Tenho 7 Nossa, eu sou mais forte Quanto de vida você tem? Eu tenho 200 Tenho 164 Na mão ou na kunai? Na kunai Oh, vai, Rhinos Pode contar, meu bom 3, 2, 1, vem Lembrando que o canal do Rhinos também tá no comentário fixado Então passa lá Porque ele me ajuda demais nos vídeos Ai, você já tá acertando? Vem, 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 vem Nossa Que lantrinha Toma Você é forte também, tá? Eu acho que Você comprou mais que eu, eu acho É Ah, não, mano A diferença de... Eu acho que eu não tenho nenhum modo mais forte do que o seu Deus, cara Então, tipo, particularmente você pegou o modo mais forte Tipo, eu acho que com certeza você pegou o modo mais forte da Adam, cara Ah, mano É, eu peguei o... Como que é o nome dele aqui, ó Você pegou o Deus... É, o Deus Shimbai, né Pô, eu posso testar aqui um modo, mano? Que eu quero testar a turma do perigo, né, cara Porque, tipo assim É... Não tinha nas portas Então eu quero testar aqui alguns modos que eu tô bem curioso Calma aí que eu vou pegar eles aqui O Delta dá 8 de força E ainda dá 12 Cara, então com certeza o Daemon eu acho que vai ser mais forte É, se bem que a ilha é bem poderosa, né, mãe? Vamos lá E... 11 Nossa, a ilha é mais forte Pô, da hora Vamos fazer uma batalha entre Aida e Daemon Eu vou deixar você de Aida, pode ser? Pode ser, mano Ó, tô trocando aí pra você, ó Eu já tenho a Aida Tem mesmo? Vamos? Bora Ó, a gente vê meu modo e quando você falar já Na mão ou na Fran? Ah, na mão Então vai 1, 2, 3 Valeu Ui Ó o Regen, você viu que o Regen não deixou a gente acertar? Ah, cara, que da hora, véi Agora que eu vi, mano Eu tô no Survival Ah, eu não tava sendo acertado por conta do Regen Eu achei que eu tava tendo criativo, você acredita? O Regen é muito roubado, mano Mas olha isso Você usa toolbox, veja a verdade É, o que que é toolbox, mano? É um hack aí, mano Você tava com os hacks? Por que, mano? Ah, não sei, mano Você tá muito suspeito aí Sem ser acertado Não, eu tava na maior humildade aqui, mano Ó, tô até fazendo aqui butterfly click agora Parei de fazer o Gitor No butterfly eu sou pior na mira, tá, mano? Ó Bate nessa Rinata aí Ó, a Rinata tá te ajudando Nossa O quê? Derrotei ela Eu tô até fazendo butterfly, mano Que eu sou pior É, bom Eu ganhei no Rhinos, mas eu acho que foi sorte Tchau